Por acaso viste a cena flipou hoje? Ela ainda está à recuperada, que é um incidente. Daquilo que me aconteceu, não foi? É. Ela nem me chegou a dizer que é que fez aquilo. De onde te lembras depois, não? Não tenho nenhuma memória disso. Pedro, preciso de falar contigo. Sócio. Você? Já fui. Não faço nada. Vá lá. Ah, Pedro, eu tenho que te dizer uma coisa. O quê? O quê? Está frio, não está? Eu, por acaso, acho que estava mais frio hoje do que estava ontem. Não te parece? Sim, realmente está muito frio. Queres o meu casaco? Não, esquece. Deixa-te estar. Não é preciso. É só para saber a tua opinião. Claro. Claro. Não é preciso. É preciso. Não, não é preciso. É preciso. Não é preciso. Arranha está frio. Não é preciso. É preciso. Amém. 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 Beatriz. Linda como um cravo. Os seus olhos são mais valiaços que pérolas. Mais brilhantes que o próprio coração. Magia eterna procorre o corpo dela e transfere energia positiva para os outros. É honesta e odeia a hipocrisia. É alegre e provocante. Nasceu para a vida. Pelos vistos este livro não é mentiroso. E há alguns aspectos. Música 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 Isto é louco? O que é que o riso está aqui a fazer de choque? Oh meu Deus! Louco! Feita carro! Oh Beatriz! Uh, foi atacado! Encontrei-se o peiro do céu! E é o que dizia no livro! Outra pessoa atacada! Eu vou ter que descobrir quem é! Eu já tenho um palpite! E é um ganancioso! Mas... És capaz de ter razão! Oh tia! Estou para cá, sabes tudo? Não, não, porquê? Não sabes nada dele? Não, isto só pode ser obra do livro! Quer dizer... Estava lá escrito no livro... O que lhe disse atacado! Ainda por cima tinha uma página rasgada! Lá está-se outra vez que a mesma história do livro! E por causa da lenda e isto e aquilo! Se queres saber... Fui eu que lhe peguei no livro! Estive a ler! E achei que aquilo não tinha graça nenhuma! E agarrei e rasguei mesmo aquela merda! Porque aquilo não tinha graça nenhum! Em relação ao teu amigo meu! Se calhar quando percebe uma caixa qualquer! E há bem de Deus! Já sabes que ele não tem... Não, não dá-se a desfazer a ninguém! Mas olha, se ele não responde... Caga nisso! Oh vá! Por amor de Deus! Vocês todos cancelam a beleza! Acha! Duh! Cara de pardecha Pedro! Olha só o que é que faz melhor! É ir para o teu quarto estudar que amanhã vais ter teste! Está bem? Antes que a gente se chateie! Vá! De acordo com os meus cálculos... O livro é o símbolo! Como eu sou... Eu só posso ser o corajoso! Porquê? Porque invoquei o símbolo! É isto mesmo! É isso mesmo! É isto mesmo! Mas agora... O ganancioso quem é que pode ser? Quero me andar a vigiar! É isto mesmo! A Teresa foi enviada pelo ganancioso! Não é que liga! É isto mesmo! É isto mesmo! É isto mesmo! É isto mesmo!